Música Música Eu quero dinheiro, eu só quero amar Eu espero que você venha Eu te troco nessa vida por ninguém Porque eu te amo Eu te quero Acontece que na vida a gente tem Ser feliz ou ser amado por alguém Eu te amo, eu te adoro Meu amor, você A semana inteira fiquei esperando Pra te ver sorrindo, pra te ver cantando E quando a gente amar, eu pensei em dinheiro Só se quer amar, se quer amar, se quer amar De jeito, maneira Eu não quero dinheiro, eu quero amor sincero Isso é o que eu espero Eu não vou viver, eu não quero dinheiro Eu só quero amar Eu só quero amar Eu só quero amar Eu só quero amar Eu só quero amar